Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um React aqui do nosso canal. Gente, o negócio tá feio, mas eu falo feio, é no cenário político brasileiro. Cara, eles estão tentando esconder alguma coisa do povo, porque o ministro quer prender quem informa. Porque quem informa pra eles é desinformante. Eles falam que é os desinformantes, quem tá levando confusão. Então quem tá levando confusão é a Rede Global. A Rede Global mentiu, foi provado que ela mentiu, e eles estão querendo inocentar aí a parceira política, né? E com isso querem prender as pessoas que estão informando, deixando o povo informado. Nas outras plataformas eu tô vendo muita gente relatar que as TVs, que os jornais estão mentindo sobre os números. Cara, quando isso aí baixar, vamos ver se as pessoas vão poder filmar, vão poder mostrar a realidade das coisas, né? Eu temo que não, mas tomara que sim. Bom, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu uma data pra deixar a política. A informação foi publicada pela revista Veja. Em um jantar com políticos na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, na noite de segunda-feira, o senador mineiro disse que não pretende se candidatar a novos cargos públicos a partir de 2026, seu último ano de mandato. Segundo a reportagem, o presidente do Senado disse ainda que o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização. Consta, eu quero te ouvir, dá pra acreditar aí no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que vai encerrar a carreira em 2026? Eu não sei qual é o acordão aí, mas isso é mais ou menos como eu dizer que desisti de disputar a NBA, né? Tudo bem que ele é hoje o presidente do Congresso, mas ele sabe, como todo o Brasil sabe, que ele não vence mais uma disputa nem pra síndico de prédio. Então ele não tem a menor chance de continuar na política se houver alguma disputa fair, justa, transparente. Ele se queimou com o Brasil todo porque o Brasil já percebeu que ele é não só covarde, ele é cúmplice do projeto de poder totalitário em curso, que quer censura, que quer o arbítrio supremo e por aí vai. Então eu não sei qual é o acordão entre eles, se há algum ou não. Ele tem muitas atividades lucrativas pra fazer na banca advocatícia dele e tudo mais, mas o fato é que ele não venceria nenhuma eleição em Minas Gerais ou onde quer que seja, depois de tudo que ele vem fazendo contra o Brasil. Pois é, Paulo, quero te ouvir aqui e vou trazer aqui um trecho da declaração do Rodrigo Pacheco aí nessa reportagem da revista Veja, que disse o seguinte, aspas, o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos ou pela polarização, fecho aspas, aqui pro presidente do Senado, Paulo. O poder público também é carente de homens de coragem, de homens que tenham compromisso com os juramentos que fazem, porque quando a gente assume um mandato parlamentar, você faz um juramento à Constituição, então também está faltando isso. Quanto à decisão do Rodrigo Pacheco, me parece que é uma decisão baseada numa leitura política sobre as suas possibilidades eleitorais. Não posso que entrar na cabeça do Rodrigo Pacheco, pode ser que ele decidiu, ah, não quero mais, vou cuidar da minha família e dos meus negócios. Ok, mas digamos que ele quisesse continuar. Veja, ele disputar a presidência da República não vai conseguir, não tem viabilidade. Disputar a reeleição no Senado em Minas Gerais, muito difícil, o desgaste dele é enorme. Ele mesmo chegou a dizer que não conseguia mais comer um pão de queijo na rua, no seu estado. Então não pode. Se não pode disputar o Senado, que não é viável, também não é viável disputar o governo. E aí vai voltar a ser deputado, que ele já foi, então não dá pra voltar. Ele já presidente do Senado e tal, resolveu parar. Às vezes não é uma decisão, é uma imposição da realidade. E aí, Piotr, você também acha que é uma imposição? O Pacheco, viu, que está em baixa na popularidade, já resolveu dizer, olha, eu vou sair em 2026? Antecipou? Acho que o Paulo Eduardo já resumiu a situação, né? O Constantino também tinha feito menção, a viabilidade política dele hoje é próxima de zero. Agora, não sei se ele está esperando uma vaga no Supremo, que possa vir a surgir, se ele está esperando alguma vaga no TCU da vida, ou sei lá, no STJ, essas coisas todas. Ele é advogado, ele conhece a lei. Tem uma coisa que é importante dizer, é que o Rodrigo Pacheco conhece bem a legislação. Eu conheci pessoas que o conhecem bem para perguntar justamente qual era a opinião que tinham antes de tudo isso, que ele é acusado de omissão de forma muito clara. Aí ele diz que não, faltam homens que não queiram ficar... Como é que é a frase, Paula? Repete para mim a questão da polarização. Ah, que ele disse. Mas eu prefiro dizer que estar à frente do Congresso Nacional, estar à frente da presidência do Senado, requer coragem, e não é todo homem que tem essa coragem. Não basta ser competente na iniciativa privada para ser bom político, não. Essas coisas... Teve uma ideia muito falsa, uma bobagem que se disse, ah, o sujeito é bom gestor, então ele vai para o setor público e vai ser bom gestor. Não, não funciona assim, porque na empresa dele, por maior que seja, ele tem o quê? Ele tem um conselho. Um presidente da República, um governador de Estado, um prefeito, tem a Câmara, tem a Assembleia, e tem, no caso do presidente da República, tem o Congresso Nacional inteiro. São 81 senadores, 513 deputados. E uma decisão do setor público requer uma série de regras a serem cumpridas. Então, quer dizer, não é assim que a coisa funciona. Eu que vi, por exemplo, líderes políticos do porte de Mário Covas, de Severo Gomes, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães, à frente da Constituinte. Você acha que o Pacheco tem alguma similaridade, por exemplo, com Ulisses Guimarães? Porque aquele era o momento difícil do país, como nós estamos vivendo agora. Aquele era o momento de transição política do país. E nós tivemos Ulisses Guimarães para lidar com tudo aquilo. Nesse momento, nós não temos líderes políticos na frente do Congresso, no comando do Congresso, para lidar com essa situação e, ao menos, defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Defender o que a Constituição garante ao Congresso. Daí, acho que chegou à conclusão de que ele não é o homem certo para essa tarefa. Eu vou trazer aqui a frase, mais uma vez, Pioto, aspas, aqui para Rodrigo Pacheco. O poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização. A defesa do Congresso Nacional seria um extremismo? A defesa dos conceitos constitucionais que garantem as prerrogativas do Congresso Nacional seria um extremismo? Não, não seria. Não é polarização também. É só isso que a gente pediu do Rodrigo Pacheco. Ninguém pediu para ele abraçar um lado. Se bem que, convenhamos, do ponto de vista hoje, ele é quase o líder do governo do Congresso. Porque o Senado tem sido extremamente amigável ao governo Lula. E deveria ser fiscalizador do governo, mais fiscalizador. Não é o que a gente viu. Tem várias interpretações nas entrelinhas aqui dessa fala do Rodrigo Pacheco. Bom, em Brasília, nessa quinta-feira, o Congresso adiou pela terceira vez a análise de dois vetos presidenciais de Lula. Um deles diz respeito à saída temporária de presos para visitar os familiares. Já o segundo veto trata das emendas de comissões no orçamento de 2024. No mês passado, o governo, temendo uma derrota, conseguiu adiar por duas vezes a análise dos vetos. O adiamento foi fechado depois de um acordo com a oposição que tentava adiar a análise do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional e criminalizou ações contra o Estado Democrático de Direito. Com isso, a apreciação desses trechos deve ficar só para o dia 28 de maio, véspera do feriado de Corpus Christi. Paulo, mais uma vez, empurraram aí para frente a análise desses vetos. É a terceira vez que o Congresso empurra para frente, agora véspera de feriado, será que vai sair dessa vez? É, Paula, isso é até normal no jogo ali do Congresso, tá? Veja que há uma matéria que é de interesse da oposição, que são vetos do então presidente Jair Bolsonaro ainda, numa matéria que é super importante, sobretudo para essa questão de liberdade, segurança jurídica e tal, que era a respeito da Lei de Segurança Nacional, da defesa da democracia, não me lembro qual foi o nome que deram para aquilo lá agora, então é preciso ganhar tempo, construir ali viabilidade para poder preservar aquilo que se quer preservar e avançar no que se quer avançar, tá? A análise dos vetos às vezes atrasa, vem em conjunto e então gera essas coisas, tem que analisar direitinho aquela lista que eles enviam para você não daqui a pouco atropelar uma matéria que é super importante, né? Então a oposição tem interesse, o governo jogou bem com isso, porque vai expor a sua fraqueza quando for analisar o veto à lei das saídinhas, o governo vai perder, não tem como o governo vencer, então jogou desta forma, mas isso vai acabar se acertando, não tem como segurar por muito tempo também e o governo vai sofrer uma derrota, felizmente, nessa questão das saídinhas. Bom, lembro que na sequência tem o programa Força do Agro e a gente vai acompanhar os destaques de logo mais. Bom, agora a gente volta para falar do Supremo, porque a Corte formou maioria para validar as restrições impostas para nomeação de políticos, encargos de diretorias e conselhos e empresas estatais. Os ministros julgaram uma liminar concedida pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, dias antes de se aposentar. Na ocasião, Lewandowski acatou uma solicitação do Partido Comunista do Brasil. André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para derrubar a liminar de Lewandowski e fazer valer a lei das estatais. Porém, a maioria dos ministros acatou uma proposta de Dias Toffoli que defendeu a manutenção das indicações feitas pelo governo Lula durante o período em que a liminar de Ricardo Lewandowski esteve em vigor. Em Paulo, deram um jeitinho de fazer valer a lei das estatais no momento numa janela temporal das indicações do presidente Lula que devem ser mantidas, se a gente lembrar que a Luizu Mercadante para a presidência do BNDES e também Jean-Paul Prats para a Petrobras. Antes de assumir o cargo Mercadante era presidente da associação Perseu Abramo que era ligada ao PT e Jean-Paul Prats era senador pelo Rio Grande do Norte, ou seja, não se encaixava ali nos artigos da lei das estatais e eles fizeram valer ali momentaneamente. Olha, é um malabarismo hermenêutico para chegar a essa conclusão possível. É um arranjo, uma gambiarra essa interpretação para falar um português bem claro. Como assim? A lei foi suspensa quando a decisão eliminar. Então, nomeou-se o Mercadante e o Jean-Paul Prats. Aí, depois que o tribunal entende que essa suspensão não era correta e que a lei é constitucional, então, mantém-se aquilo que estava sob efeito da liminar e que suspendeu o que não era correto? É até difícil de entender, sabe? Isso ofende o bom direito. Essas coisas é que vão minando, que vão expondo a Suprema Corte ao descrédito. precisam disso. O Mercadante e o Jean-Paul Prats valem tudo isso. Você praticamente ignorar o bom direito para chegar num termo que agrade a todos, entre aspas, não é para isso, gente. As coisas não estão bem no Brasil. Olha, definitivamente, se a lei é constitucional, a decisão de nomeá-los, ela não cabe na lei e tem que parar, eles tinham que sair dos caras que estavam. E o governo nomear outros, era muito simples. Mas, quando o Supremo passa a agir como se fosse uma junta que governa o Brasil e que quando a lei convém, aplica, quando não convém, aplica, aí as pessoas passam a não acreditar ou duvidar mais das instituições e depois o pessoal grita dizendo que a instituição está sendo atacada. quando merece a crítica. Então, não é por aí. Definitivamente, não é por aí. A gente precisa resgatar a normalidade constitucional no Brasil. Pois é, consta mais uma insegurança jurídica aí nessa decisão. O STF forma a maioria para validar a restrição de políticos, indicação nas estatais, mas mantém aí os nomes indicados pelo presidente Lula. Mas o Barroso, presidente do STF, jura que é mito essa coisa de insegurança jurídica no país, né? Óbvio que é. Eu me lembrei daquela famosa frase do Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não agora. Ou então da ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE, dizendo, é censura contra o Brasil Paralelo. Mas, excepcionalmente, até segunda-feira, tudo bem. Talvez de 2.124, né? Então, é o seguinte, Olha, tem que valer a lei das estatais, mas o PT, a gente permite a janelinha, a malandragem, e aí depois a gente vê isso. Isso é mais uma prova, Paula, além da insegurança jurídica causada pelo arbítrio e pela camaradagem petista desse Supremo, é mais uma prova da necessidade de privatização. O Estado não tem que ser empresário. E aí, quando tem um governo mais sério, técnico, como o do Bolsonaro, bota-se gente qualificada no comando das empresas. Mas, quando volta a esquerda ao poder, vira feudo partidário e politicagem uma vez mais. Então, só tem uma saída para esse problema de forma estrutural. Privatize já. Pioto. Primeiramente, que vamos só entender claramente a lei. Era só uma interpretação constitucional que estava fazendo o Supremo. era só dizer se aquele entendimento da lei que proibia pessoas que vinham de organizações políticas assumirem estatais confrontando justamente a lei das estatais aprovada lá. Bom, era só isso. Então, não tem o benefício de uma lei não pode retroagir para punir. Porque, neste caso, era só dizer a lei foi ofendida, a Constituição foi ofendida. Volta-se o entendimento e anula-se tudo que foi feito a revelia da lei, a revelia da Constituição. Aqui era só uma interpretação constitucional que não venha ninguém dizer assim, ah, mas não pode retroagir para punir. Não, não é uma questão, era só interpretação constitucional. O Supremo só voltou a dizer que aquilo valia. Então, tinha que estar valendo. Agora, a gente chega à seguinte conclusão. No Brasil, já teve um fenômeno de lei que pega e lei que não pega. A lei que pegava e a lei que não pegava. É surreal. Depois, criou-se o entendimento de lei que não existe. A gente está vendo esses inquéritos todos. O Constantino citou agora, censura, mas até a segunda pode. Bom, é censura ou não é? Porque a censura é vedada na Constituição. Agora, nós temos uma lei que tira férias. Tiram férias por um tempo, férias reconhecidas pelo Supremo, mas agora, passa a valer novamente. Como é que alguém leva a sério o Supremo Tribunal Federal sobre isso? Não no que ele acertou em dizer é constitucional. É na exceção que ele fez. Se o próximo presidente da República, seja ele quem for, recorrer ao Supremo para exigir ou pedir tratamento isonômico, ou seja, isonomia, olha, como o governo Lula teve uma liberalidade ali de poder colocar pessoas que vinham de entidades políticas no comando de estatais, eu queria também aqui, pelo menos nos meus próximos quatro anos aqui do meu mandato. O Supremo vai dizer o quê? Porque isso aqui é privilégio. A concessão ao governo atual do PT de manter no entendimento agora que foi seguido pelos ministros ali na maioria ou a totalidade, eu não sei, que foi proposto pelo Toffoli, faz-se uma exceção agora, uma exceção de interpretação constitucional. não poderia estar todas essas palavras na mesma frase, mas sim, é uma exceção de interpretação constitucional. Mas se o governo, o próximo presidente pedir isonomia, o Supremo vai dizer o quê? Depende de quem pediu? Depende da capa do processo? mas aí a Temes rasgou a venda dos olhos ali, porque convenhamos, isso é um malabarismo jurídico, hermenêutico, seja lá o que for que vocês gostem de chamar, mas, Paula, eu não consegui imaginar que alguém chegaria a essa decisão na principal corte ou na mais alta corte de justiça do país. Bom, pessoal, absurdo que fala canalice, é muita coisa, cara, a cada dia que passa tá enojando mais esse povo aí. Eles não têm nem os deles com eles mais, gente, a realidade é essa. O que a gente tem medo é de chegar e acontecer igual acontece aqui na vizinhança, porque lá tem só a foto do cara que a gente já sabe que vai ganhar mesmo sem ganhar. E se não tem popularidade, não tem como, né? Não tem ninguém com a pessoa, não tem como. E eles sabem que eles não têm mais ninguém, então. Com tudo que eles estão fazendo aí, eles sabem. A internet tá mostrando a verdade, a internet tá esfregando na cara da população brasileira o que está sendo feito aí. a luz do dia não estão com vergonha, não estão escondendo mais nada, estão deixando aí as coisas acontecerem à luz do dia pra todo mundo ver quem são esses são de verdade. É muito, muito, muito preocupante. Teve essa reunião nos Estados Unidos, a gente espera que gere algum efeito, um efeito mínimo que já gerou, né? não se ouve mais falar do poderoso chefão, deu uma assumida aí. Mas aí o legislativo vai descansa, para de trabalhar, para de avançar e aí os caras pegam mais fôlego. Agora é a hora contra-atacar, não é a hora de ficar com a boca aberta, esperando a normalidade que não chegará, né? Essa normalidade, infelizmente, ela não vai vim, cara. Eles não vão deixar a normalidade chegar, eles estão apenas tomando uma água, respirando, pegando fôlego para avançar de novo. E quando isso passar, vão contra-atacar, aí sim, deputados, senadores que não aproveitaram a oportunidade de colocar o Brasil de volta nos trilhos, aí sim, vai dar ruim para todo mundo. A gente fica cara, revoltado, é revoltante. Mas tem para onde correr, né, gente? Quem tem condição vai dar no pé. Até os canhotos que tem condição estão dando no pé, né? Imagina os de direita que tiver. que que Obrigado.